Oito erros para o Minas, dez para o Brusque. As duas equipes erraram muito nesse terceiro set. A gente está vendo alguns dos bons momentos dessa parcial. Mas eu dizia, duas equipes que erraram muito. Foi o set em que a gente teve mais pontos em erros dos adversários. Isso para ambos os lados. Minas e Brusque tiveram um declínio no seu rendimento. A equipe do Brusque teve a virtude de sacar melhor. Só variar mais as jogadas e por isso chegou a vitória nesse terceiro set. Que foi definido no finalzinho. O time do Minas ainda conseguiu uma reação sempre auxiliada pelo fundamento bloqueio. Um dos melhores fundamentos do time do Minas na competição. Mas a vitória foi do Brusque. Jogadora Tandara, oposta Tandara. Fazendo uma partida excepcional. E o Brusque virando o jogo. Primeiro set deu Minas, 25 a 20. Depois, vitórias do Brusque, 25 a 18 e 25 a 23. E agora é tudo ou nada para o time do Minas. O Minas precisa da vitória para levar esse jogo para o tiebreaker. Para o Brusque, basta a vitória para fazer 3 a 1 e comemorar mais uma vitória. Vamos então para o início do quarto set. Lembrando que na sequência de Minas e Brusque é a vez da Superliga Masculina aqui no Sport TV 2. Minas e Santo André. E às 8h30 da noite no Sport TV tem Florianópolis e vôlei futuro. No saque da levantadora, Karine começa o quarto set. Camila, ataque na entrada de rede da Fessoares. Ela não definiu. Jogada de meio, Ed, na grande defesa da Camila. Levantamento da Natasha. A largadinha da Fessoares. Bola para fora. Sai na frente o Brusque no quarto set. 1 a 0. Mais um saque da levantadora, Karine. Recebeu a Natasha. Camila fazendo a inversão para a saída de rede. Metcalf no corredor. Tudo igual, 1 a 1. Excelente o ataque da Metcalf no corredor. Erro de saque da Metcalf. Sacou na rede. 2 para o Brusque e 1 para o Minas. Sacando agora a Verônica. Verônica Brito, 23 anos, 1,83m. Camila em suspensão. Metcalf do fundo meio. Teve defesa da Verônica. Levantamento da Karine. Suele. Bloqueada. Bloqueio do Minas. Para empatar o jogo mais uma vez. Tudo igual, 2 a 2. Cara de poucos amigos do Jarvis Soares, hein? Sacando a Fê Soares. A bola pega na rede. Suele no passe. Jogado de meio com a Edna. Bola boa. Largadinha da Edna. Terceiro ponto do Brusque. Pomerode. 3 a 2. E você vê de novo, por outro ângulo. A Tássia mergulhou, mas não conseguiu recuperar no Peixinho. Sacando Edna. Recebeu a Tássia. Camila teve que se abaixar para fazer o levantamento. Largou Metcalf. Essa bola vai voltar de graça. Contra-ataque do Minas. Camila em suspensão. Entrada de rede. Ataque na diagonal. Grande defesa da Edna. Mergulhou a Suele. A Silvana está pedindo. A bola é para a Natasha. E ela coloca no chão. A Silvana soltou uma pancada para cima da Edna. Que grande defesa da central do Brusque. Tudo igual mais uma vez no quarto. 7 a 3. 3 a 3. A microcâmera no detalhe. O ataque da Natasha. Ela mesma foi para o saque. Recebeu Verônica. Karine. Excelente a combinação de jogada com a Claudinha. Uma bola chutadinha no meio. Quarto ponto do Brusque Pomeroy de 4 a 3. Sacando a oposta. Tandara. Ela vem de viagem. Recebeu a Tássia. Bola de segunda da Camila. Pegou a Nini. Karine. Saída de rede. Tandara na diagonal. Quinto ponto do Brusque Pomeroy. Lindo ataque da Tandara. Atrás da linha dos três. Não conseguiu a defesa. Fessoares. Para você curtir de novo por outro ângulo. Excelente o ataque de Tandara Caixeta. 21 anos. 1,81m. Mais um saque viagem da Tandara. Recebeu Fessoares. Camila. Metcalf. Bate no bloqueio. Pegou a Nini. Foi buscar a Verônica. Sensacional. Essa bola volta. Tássia entregando na mão da Camila. Entrada de rede. Silvana. Bate no bloqueio e cai. Quarto ponto do Minas. Quatro para o Minas. Cinco para o Brusque Pomeroy. Não conseguiu recuperar a Tandara. 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 Belíssimo movimento de ataque da Silvana. Bola batendo no bloqueio e saindo. Saque da Camila. Recepção de toque da Claudinha. Bola para ela. Foi bloqueada. Cobriu a Nini. Levantamento da Tandara. Sueli. A meia força. Pegou a Camila. Levantamento da Vargas. Silvana. E pancada da Silvana. Encheu a mão na diagonal. Empata o jogo no quarto sete. Tudo igual. Cinco a cinco. Veja de novo. Um foguete da Silvana. Mais um saque da Camila. Karine. Bola do meio fundo. Tandara bloqueada. A arvetragem ainda pegou uma condução da Tandara. Passa à frente o Minas. Seis para o Minas. Cinco para o Brusque Pomeroy. Veja de novo. A condução foi na volta do bloqueio. Camila Vaz Torquete. 23 anos. 1,81m. Recebeu o Sueli. Karine. Forçando a jogada com a Claudinha. Ela não definiu. Vargas na bola de segunda. É ponto do Minas. Que abre dois. Sete para o Minas. Cinco para o Brusque. Vem para mais um saque. A levantadora do Minas. Recepção da Sueli. Passe afastada da rede. Karine. Tandara meia força. Pegou Metcalf. Camila prepara o contra-ataque. Metcalf. Grande defesa da Nini. Tandara afastada da rede. Uma das mãos a Camila. Vargas. Grande defesa. Disputa na rede. O ponto é do Minas. Oitavo ponto do Minas. Oito a cinco. Primeira parada obrigatória do quarto sete. Minas na frente. Oito a cinco. Vamos até parar para aquela bola aqui. Começou. Elas estão vindo. Forçando o mato que a gente. Nós começamos. Aqui nós só estamos dando tapinha para lá. Juntar mais o bloqueio. Junta mais. E outra. Claudinha. Com a Vargas. Contra-ataque. Dá uma copa com ela. Vamos arriscar. Porque você está com a Karine. Ela dá a opção para jogar com a Karine lá. Aí você espera para chegar melhor lá. Tá? Agora tranquilidade. Vamos ver mais de novo. Daqui a pouquinho na sequência de Minas e Brusque. É a vez dos homens do Minas encararem o Santo André. E às oito e meia da noite no Sport TV tem Florianópolis e vôlei futuro. Vamos para o reinício do quarto sete. Minas na frente. Oito a cinco. Sacando a Camila. Erro na recepção da Cláudia. Ponto do Minas. Nono ponto do Minas. Nove a cinco. Vai parar o jogo o Rogério Portela. Ele sente que o momento não é bom para o Brusque. Essa é a Superliga Feminina. Temporada 2009-2010. A maior e melhor Superliga de todos os tempos. Você conferindo aqui nos canais Sport TV. Saque da Camila mais uma vez. Recebeu a Verônica. Karine. Sueli na diagonal. Teve defesa da Fessuari. Silvana na diagonal. Grande defesa da Nini. Karine levanta. Tandara bate no bloqueio. Pegou Camila. Metcalf foi buscar. Será que ela volta? Não volta. Ponto do Brusque. Sexto ponto do Brusque. Pomeró de nove a seis para o Minas. No saque agora a Sueli. Opta por um saque flutuante. Recebeu a Fessuari. Jogada de meio com a Vargas. Ponto do Minas. Décimo ponto do Minas. Dez a seis. Sacando agora a Silvana. Decepção de toque da Verônica. Karine forçou muito bem a jogada com a Claudinha. Excelente o trabalho da levantadora do Brusque agora. Temos alteração. Aí mexe aqui o time do Brusque. Comeró de. Entra a Nicole. No lugar de Edna. É uma alteração que o Rogério Portela já vem fazendo ao longo da partida. Mais uma vez enquadra a Nicole. Saque da Cláudia. Recebeu a Silvana. Camila. Fessuari. Bate no bloqueio e cai. Décimo primeiro ponto do Minas. Onze a sete. Saque viagem da Dominicana Vargas. Bom saque para cima da Verônica. Karine. Tandara. Solta o braço. Pegou a Camila. Levantamento da Natasha. Matzkeff. Bate no bloqueio e cai. Décimo segundo ponto do Minas que abre cinco. Doze para o Minas. Sete para o Brusque Pomerode. O Minas quer levar o jogo para o tiebreak para o quinto e último sete. Mais um saque da Vargas. Pancada direto na rede. Oitavo ponto de graça para o Brusque Pomerode. Vem para o saque agora a levantadora Karine. Karine Souza. Trinta anos. Um metro e setenta e sete. Camila em suspensão. Matzkeff na largadinha. Mergulhou a Nini. Passa a bola vai voltar. Tandara meia força. Silvana na mão da Camila. Matzkeff bate no bloqueio e vai para fora. Ponto do Minas. Mais um na conta da Matzkeff. Treze Minas. Oito. Brusque Pomerode. Sacou a americana Matzkeff. Recepção da Nini. Karine. Verônica não definiu. Pegou a Matzkeff. Camila na inversão. Silvana bate no bloqueio e cobriu a Nini. Karine. Entrada de rede. Tandara foi bloqueada. Cobertura da Sueli. Ataque da Verônica lá pela saída de rede. Foi buscar a Tássia. Sensacional o rali. Pessoares bate no bloqueio e vai para fora. É mais um ponto do Minas. Quatorze Minas. Oito Brusque Pomerode. É. Tem que comer uma barrinha de cereal porque o jogo está excelente. Quase duas horas de jogo. Vai parar o jogo mais uma vez o Rogério Portela. Vai parar o jogo mais uma vez. Vamos buscar nesses sete as palavras da central Cláudia. O Minas fazendo de tudo para levar para o quinto e último sete. O Brusque vai vencendo por dois sets a um. Mais um saque de Nancy Metcalf. Recepção da Sueli. Karine. Bola para a saída de rede. Verônica na diagonal. Pega na Silvana e vai embora. Nono ponto do Brusque Pomerode. Nove para o Brusque Pomerode. Quatorze para o Minas. Estava bem posicionada a Silvana. Mas não conseguiu ter o controle da manchete. Saque da Verônica. Recepção da Natasha na mão da Camila. Saída de rede. Metcalf. Um foguete da Metcalf. Vai marcar o décimo quinto ponto do Minas. Quinze a nove. Saque da Fê Suárez. Bom saque da Fê Suárez. Ponto direto do Minas. O Minas abre dezesseis a nove. E nós chegamos à segunda parada obrigatória do quarto sete. Minas na frente. Reveja o erro de passe da Nimi. Tava dando. Tem que superar mais ainda. Agora tá nesse placar aí. Não podemos acomodar. Nós combinamos o vestiário. Que não era ponta a ponto. Sete a sete. O sete não acabou. Nós temos que brigar por esse sete. Tem que brigar. Bora. Bora. A gente tá ganhando o jogo. Tem que fazer. Eu vou puxar que elas estão preocupadas com as duas. A preta tá me fazendo com a carinha. Vai ficar em cima da carinha. Vai passando. Vai não. Vai não. Semifinais do Brasileirão Sub-20. O Tricolor Carioca encara o Galo Mineiro na luta por uma vaga na final. Domingo, quatro da tarde, ao vivo no Sport TV. Na sequência, toda a rivalidade gaúcha no Grenal da Garotada buscando a outra vaga. Sacando o Fê Soares. 26 anos, 1 metro e 84. Pra cima da Nini mais uma vez. Karine. Tandara na diagonal. Pegou o Fê Soares. A bola volta de cheque pra Sueli. Toque na rede do bloqueio do Minas. Décimo ponto do Brusque Pomerode. Fica se lamentando o Jarba e Soares. E você vê de novo. Toque na rede da Camila. Nenhuma dúvida. No saque agora, Nicole. Recebeu a Tássia. Camila, entrada de rede. Silvana fica no bloqueio. Bloqueio duplo do Brusque parando o ataque da Silvana. É um bloqueio pesado com a Tandara e a Claudinha. Veja de novo. Tandara na marcação e o bloqueio da Central Cláudia. Sacando a Nicole. Erra o saque da Nicole. Décimo sétimo ponto do Minas. 17 a 11. Natasha sacando. Saca flutuante. Nini no passe. Karine. Saída de rede. Tandara. Atacou pra fora. Erro de ataque da Tandara. E nós vamos caminhando para o quinto sete. 18 pro Minas. 11 para o Brusque Pomerode. Mais um saque da Natasha. Direto na rede. Ponto grátis para o Brusque Pomerode. O décimo segundo. 12 Brusque Pomerode. 18 pro Minas. É duas alterações aqui no time do Brusque. Entra um Flavinha. Flavinha e a Bruna de volta. Esse é o Jarbas Soares, o técnico do Minas. E a Flavinha, levantadora reserva da equipe, já entra no saque. Suárez recebe. Camila, inverte. Metcalf, bloqueada. Bloqueio do Brusque pegando a Metcalf. Décimo terceiro ponto do Brusque. Cai pra cinco a diferença. Na microcâmera, no detalhe, o bloqueio do Brusque. Mais um saque da Flavinha. Apenas 19 anos. Fê Suárez entrega na mão da Camila. Metcalf na largadinha. Pegou a Nini. Flavinha, bola pra Sueli. Bate no bloqueio. Grande defesa da Metcalf. A bola volta. Flavinha insiste com a Sueli. Mais uma vez ela não define. Metcalf levanta de manchete. Silvana na diagonal. Teve defesa. Flavinha faz a inversão pra saída de rede. Bruna. Bloqueio do Minas. Décimo nono ponto. Dezenove a treze. Pegaram a Bruna lá pela saída de rede. Grandes ralis. Grandes defesas. Um jogo de altíssimo nível. É a Superliga Feminina de Vôlei. Edição 2009-2010. Sacou a Camila. Flavinha de manchete. Bruna. Bloqueio do Minas. Mais um bloqueio do Minas. Vigésimo ponto. 20 a 13. Mais duas alterações no time do Brusque. É, ele tá desfazendo as alterações. Entra a capitã Tandara e Karine. Exatamente isso, Letícia. Desfaz as alterações. Volta pra quadra a Tandara. Volta também a Karine. Mais um saque da levantadora Camila. Passe ruim da Verônica. Karine. Sueli foi bloqueada. Teve cobertura. Karine se esforça. Sueli vai passar de graça. Metcalf. Camila. Entrada de rede. Silvana na diagonal. Pegou a Sueli. Foi buscar a Verônica. Bola veio de graça. Vargas. Camila. Jogada de Esmico com a Metcalfe. Sensacional. É ponto do Minas. Mais um ponto da norte-americana. Metcalfe. 21 a 13. Um passeio do Minas no quarto sete. Vamos nos aproximando do tiebreak. Substituição no time do Pomerode. Tá entrando a Pule. E saindo a Sueli. Obrigado a Letícia Lagoa. Alteração simples de ponteira por ponteira. Mais uma vez na quadra. A Pule. Segue servindo. A levantadora Camila. Erro de passe da Pule. 22º ponto do Minas. 22 a 13. É. Parece que hoje não é o dia da Pule. Ela já entrou. Uma vez no jogo. Atacou na antena. E mais uma vez. Entra e comete o erro. Logo de cara. Agora foi na recepção. Bola para a entrada de rede. Ataque da Pule. Agora ela levou sorte. A bola amorteceu na rede e caiu. 14. Brusque Pomerode. 22 Minas. Vem a Pule para o saque. Sacou para cima da Tássia. Camila. Entrada de rede. Metcalf na diagonal. O 13º ponto do Minas. Que está a 2 da vitória. No quarto set. 23 a 14. Sacando a Silvana. Recepção da Líbero Nini. Karine. Empinou na ponta. Não definiu a Verônica. Levantamento de manchete da Vargas. Ruim. A bola passou direto para o outro lado. Vem a Tandara. Amortece na rede. Cobriu a Vargas. E a bola cai. Que sorte da Tandara. Veja de novo. A bola amortece na rede. A Vargas fica procurando. E quando ela toca na bola. Acaba dificultando o trabalho da Camila. Sacando a central, Cláudia. Direto para fora. 7 points para o Minas. 24 a 15. Vamos para a definição no quinto set. Em alteração no time do Minas. Varda sai. E entra Ingrid. Ingrid entra direto no saque. É a bola do set para o Minas. Sacou a Ingrid. Recepção da Puli. Bola para a Tandara. Bola boa da Tandara. Teve desvio. 16º ponto do Brusque Pomerode. O Minas a 1 ponto de levar a definição para o quinto set. Saque da Karine. Camila com passe na mão. Natasha na largadinha. Mergulhou a Nini. Mergulhou também a Puli. Essa bola volta. Espetacular. Camila. Natasha. Final do quarto set. A vitória do Minas. 25 a 16. Empatando o jogo em dois sets a dois. Vamos para a definição no quinto e último set. Continue com a gente. Você está no Sport TV. O Canal Campeão. 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 Obrigado.